As decisões judiciais e os termos de ajustamento de conduta, a atividade fiscalizadora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e os desafios da administração pública na governança. Estes foram os temas do Simpósio de Direito Administrativo, Orçamento, Fiscalização e Governança, promovido pela Escola Superior da Magistratura e Escola Judicial de Goiás. Voltado para magistrados e servidores do Poder Judiciário, o Simpósio também reuniu promotores, advogados e defensores públicos. O Auditor de Controle Externo e Chefe de Gabinete do TCM, Rodrigo Zanzoni, foi um dos palestrantes e falou sobre a atividade fiscalizadora do Tribunal. A aproximação dos órgãos permite a troca de informações e o conhecimento das metodologias de trabalho que estes órgãos de controle, em especial os tribunais de contas, têm e têm apresentado aos órgãos do Poder Judiciário. Mas, ainda assim, são momentos de capacitação que fica evidenciado que precisamos cada vez mais. Temos materiais de qualidade para informar as ações de trabalho dos tribunais, para que o Judiciário, cada vez mais, tenha segurança para entender como é o procedimento de um processo de contas, de um julgamento de contas e, assim, poder realizar e exercer o seu papel judicial com segurança, municiado dos dados dos tribunais. Fazer com que os magistrados entendam qual que acaba sendo a função dos tribunais na leitura das contas do Poder Executivo, especialmente os municipais. Os tribunais de contas não são tão conhecidos como a gente pensa. Na faculdade de Direito, o cidadão conhece de modo geral, mas o sistema de controle fez uma pesquisa, Ibope, há dois anos atrás, e descobriu que um percentual muito pequeno de pessoas conhece realmente a atividade dos tribunais de contas. Isso um público-alvo geral e um público-alvo específico também da administração pública. Então, acho que gera problemas, inclusive, até para entender que o tribunal é parceiro em muitas questões. Ele não só fiscaliza, mas ele pode fornecer dados, fornecer uma expertise técnica em algum assunto próprio, numa ação judicial. Eu acho importante fazer esse tipo de relação interinstitucional. O tribunal de contas tem um papel muito importante no controle da ação estatal e, especialmente, na execução das políticas públicas. Então, há um desafio muito grande de se colocar o tribunal de contas nesse processo. O tribunal de contas como um participante, ao mesmo tempo, mantendo a equidistância daqueles que são os agentes públicos. Então, em que medida o tribunal de contas poderia, então, contribuir no exercício da fiscalização que ele exerce para a melhoria dos serviços públicos. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.